A morte da terceira vítima do acidente registrado na BR-381 em dezembro do ano passado. Esse acidente também marcou muito, né? Essa que aparece é a Leonette Gomes de Souza, de 46 anos, que não resistiu aos ferimentos, né? Depois de ficar quase um mês internado. O Roberto Almas está chegando. Almas, a gente, enquanto os meninos recuperavam a imagem de arquivo ali desse acidente, a gente viu, né? Marcou muito, né? Um acidente que trouxe mortes no momento, no exato momento do acidente. E agora, essa terceira vítima, né, Tomás? Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão acompanhando o Balanço Geral dessa quarta-feira. Quando a gente diz que foi no dia 6 de dezembro do ano passado, parece muito distante, mas não é tanto se formos comparar, porque hoje é dia 4, né? Então, esse acidente que chocou e também comoveu as famílias do Vale do Aço, onde essa família residia. O acidente foi na saída de Governador Valadares, sentido ao Vale do Aço. E no dia 6 de dezembro, essa tragédia foi confirmada com a Leonette, que foi levada para o Hospital Municipal de Governador Valadares e durante quase esses 30 dias lutou para permanecer viva com toda a equipe de saúde, turno após turno, lutando também junto com ela. Mas, infelizmente, Nico, na tarde de ontem foi constatada, então, a morte dessa mulher. O corpo foi para o IML de Governador Valadares. Logo à noite, seguiu o destino a Timóteo, no Vale do Aço. E o velório acontece hoje, na manhã de hoje, lá na cidade. Nico, e também lembrando, as outras duas mortes que foram confirmadas nesse dia foi da dona Creuza Maria Cardoso, de 71 anos, e do motorista, que é o Altamiro Moreira de Souza, de 49 anos, que morreram na hora. Portanto, a Leonette Gomes de Souza lutou, portanto, nesses 30 dias, 46 anos, muito nova, né, Nico, para tentar aí se recuperar, mas a gravidade do acidente foi tão, foi tamanha, que ela não conseguiu resistir aos ferimentos. O motorista do caminhão envolvido também nesse acidente não teve ferimentos e foi liberado no próprio dia lá, porque apenas as pessoas que estavam no carro de passeio, que você viu aí, totalmente destruído, tiveram as duas mortes, e depois, agora, ontem, né, confirmando o óbito da Leonette, Nico Mendes. É, Tomás, os familiares tinham uma ponta de esperança, né, a que tudo desse certo com ela, mas, infelizmente, como você disse, apesar de todos os esforços empreendidos aí pela equipe médica, infelizmente, e é o hospital, né, o hospital, ele é especialista nesse tipo de trabalho, infelizmente, mais uma morte para a família conviver com isso aí, né, meu Deus. Obrigado, viu, Tomás, daqui a pouquinho está de volta aqui no IBGE.